A Rosana me perguntou como investir depois dos 50. Tem várias pessoas no meu Instagram otaku.parense que me perguntam sobre investimento, principalmente no exterior, para pessoas, enfim, que já estão mais próximas do início da aposentadoria ou que já tem um patrimônio maior e querem simplesmente realocar esse patrimônio para um investimento global, um investimento no exterior. Então, neste vídeo aqui, eu vou levantar seis dicas, enfim, pontos que você, se tem mais de 50 anos, 55, 60 anos, deve estar atento quando você vai investir no exterior e formar uma carteira global, seja para aposentadoria, seja para outro objetivo, certo? Então, se você não me conhece ainda, seja bem-vindo. Meu nome é Otávio Paranhas, eu sou analista de valores imobiliários e neste canal eu comento como que você estrutura uma carteira de longo prazo investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então, se você gosta desse conteúdo, pode me seguir no Instagram, otaku.parense, todos os dias eu respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Então, vamos direto ao conteúdo. A primeira dica que eu gostaria de dar para quem tem mais de 50 anos é que, de fato, existe sim a necessidade de investir no exterior. Algumas pessoas se perguntam, eu deveria ou não, em breve já irei me aposentar, aos 60, aos 65, talvez não valha a pena. Aqui eu mostro para você um quadrante da alocação global, entre aspas, em que eu mostro os tipos de investimentos que você pode ter na sua carteira. Então, basicamente, ou em moeda forte, ou em moeda fraca, ou em renda fixa, ou em ações. Você pode investir também diretamente, por exemplo, em criptomoeda, em commodities, em arte, em terrenos, propriamente dito, em imobiliário, mas, grosso modo, o grosso da carteira vai entrar nestas categorias aqui, porque estas categorias, comprovadamente, com significância estatística, entregam um resultado para você acima da inflação no longo prazo. O problema, quando você só tem investimento no Brasil, é que, geralmente, você só vai ter investimento em renda fixa do tipo high yield, ou seja, alto grau de risco, incluindo, por exemplo, títulos públicos brasileiros que nem grau de investimento tem. Então, na escala geral de risco da renda fixa, você só estará investindo naquela renda fixa de maior risco, em moeda fraca, portanto, que se desvaloriza em crise, nós já vamos ver isso. E na parte de ações, geralmente, quando você investe no Brasil, você está investindo somente em ações brasileiras, que, além de dar exposição a moedas fracas, geralmente, você não tem exposição sistemática a fatores que são aqueles tipos de características que aumentam a expectativa de retorno no longo prazo. Você, em geral, investe somente em setores específicos ou no mercado como um todo, em ETFs como o BOVA11, por exemplo, que vão simplesmente dar para você a exposição geral ao mercado brasileiro, sem uma diversificação global, e concentrando, muitas vezes, em setores que acabam não compensando. No Brasil, as pessoas adoram investir em elétricas e financeiro, quando, na realidade, não são, necessariamente, os setores que têm melhor relação de risco-retorno, como nós observamos no exterior, com consumo não-cíclico e com saúde. Então, é essencial que você considere investir tanto em ações como em renda fixa, que você invista em moeda forte e também em ETFs, no caso, fundos de fatores e fundos que, de fato, aumentam a exposição a características que vão aumentar a sua expectativa de retorno. Dando um exemplo concreto para você, aqui eu peguei três fundos, tá? Primeiramente, o VT, que é um fundo global, ou seja, 85% está em moeda forte, está em grandes empresas internacionais. Aqui, ele está em azul, cotado em reais, tá? O IMAB, que são títulos públicos brasileiros de todos os prazos de duração e o Ibovespa. Quando a gente observa o que aconteceu na crise, você vê claramente que, em reais, o índice global de ações, que é o VT, caiu praticamente a mesma coisa que Tesouro Brasileiro. Então, para você ver como que você tem praticamente o mesmo risco em uma crise, em você investir em grandes multinacionais em moeda forte ou investir em Tesouro Brasileiro, que não tem grau de investimento, e comparando aqui com ações brasileiras. Então, quando você tem mais de 50 anos, você precisa reduzir o seu risco, principalmente aquele risco chamado da sequência de retorno, que é o risco de você ter um desempenho ruim no momento da sua vida que você mais acumulou o capital. E você reduz esse risco investindo em moeda forte e também investindo em renda fixa, mas uma renda fixa que não caia tanto assim. Então, você precisa investir no exterior, primeiro ponto. Se você está gostando desse conteúdo, já pode dar um like para ajudar o YouTube a espalhar bastante esse conteúdo para mais pessoas. O segundo ponto que justifica o investimento no exterior é o prazo do investimento, porque algumas pessoas acima de 50, 60 anos podem me dizer, ah não, mas eu vou me aposentar agora, não terei mais tempo até gastar. O que importa, na realidade, é o prazo do investimento, não é o seu prazo para começar a resgatar, porque se você tem agora 54 anos e você quer se aposentar aos 55, apesar de faltar apenas um ano para a aposentadoria, você tem um horizonte de expectativa de vida que será o seu horizonte de investimento de ainda décadas. Aqui pelo indicador do IBGE, você observa que em 2019 no Brasil, quem tinha 50 anos, na realidade, tinha uma expectativa de vida de 80,8 anos. Se você tem 65 anos, você tem uma expectativa de 83,9 anos. Então, você pode esperar investir no mínimo, aí, aproximadamente 30, 25 anos, pelo menos. Então, embora, sim, você possa começar a usufruir e a resgatar esse dinheiro antes, grande parte desse recurso será gasto mais no final do período. Será gasto daqui a 20, daqui a 25, daqui a 30 anos ou até, se você quiser deixar para as gerações futuras, em períodos muito posteriores a isso. E aqui eu construí uma tabela só para fazer uma reflexão com vocês. Isso aqui não é uma tabela de retorno, é uma tabela de reflexão. Supondo que você tenha 2 milhões de reais hoje e que você tenha uma expectativa de vida de aproximadamente 30 anos. Se eu considerar uma rentabilidade real que você consiga com seus investimentos de 5%, se fosse para calcular quanto que você deveria gastar por ano, sem considerar volatilidade, como se isso daqui fosse uma grande renda fixa pós-fixada, e considerando que você soubesse exatamente quanto você iria parar de gastar no final da sua vida, você deveria tirar, praticamente como se fosse uma tabela de financiamento imobiliário, 130 mil reais por ano, porque esse dinheiro iria crescendo nessa taxa de 5% ao ano e ele iria acabar, todo o seu dinheiro iria acabar lá aos 80 anos, certo? O fato é, este dinheiro aqui, estes 130 mil reais que você iria gastar a partir de agora, supondo que você tenha 50 anos agora e comece a gastar aos 51 anos, este recurso aqui, estes 130 mil reais, você deve alocar naquele investimento mais seguro, porque você não sabe o que pode acontecer, pode acontecer uma crise, então este capital deve estar mais seguro. A alocação adequada para o investimento de um ano é em renda fixa, certo? Em renda fixa principalmente na sua moeda, pós-fixada como um tesouro selic ou um CDB do seu banco com liquidez diária, certo? Na medida em que você vai passando o tempo e, portanto, você tem um capital que será gasto nos anos posteriores, ah, eu tenho um capital que vai ser gasto só daqui a 7, 8 anos, por exemplo, esse investimento aqui não precisa estar tão seguro, ele pode estar, por exemplo, em renda fixa high yield, que é de maior risco, como nós observamos em fundos imobiliários, etc., ou até no exterior, como ETFs como HYG, por exemplo, nos Estados Unidos. A partir de 10 anos, como nós observamos desde 1970, que não houve período que você perdeu para a inflação, com uma carteira de ações global, você já pode investir em ações globais, principalmente aquelas de baixa volatilidade para este período, e após isso, se você pretende gastar esse recurso a partir de 15 anos, você já poderia investir em ações com maior expectativa de retorno, como exposição a valor, a tamanho, a qualidade, etc., 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 o fato é que você observa que mesmo que você tenha 50 anos agora, grande parte do seu recurso não será gasto agora, mesmo que você se aposente imediatamente, você vai gastar esse recurso daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 25 anos, e este recurso, a melhor alocação para ele, é justamente uma exposição global, uma exposição que dê para você a maior chance possível de eliminar o risco Brasil, de eliminar o risco país e dos investimentos específicos daqui, isso você consegue com uma carteira de ações global, certo? Agora, algumas dicas que eu gostaria de dar para você é no que não investir, porque eu sei que quando você tem 50, 60 anos, você provavelmente já deve ter acumulado algum capital na sua vida, e você deve receber ligações o tempo inteiro daquele assessor de investimento da sua corretora, lhe oferecendo um ótimo CRI, um ótimo CRA, LCIs, LCAs, para rechar a sua carteira de ativos de renda fixa, muitas vezes que não tem liquidez, eles fazem isso para vendar você, para eliminar a variação a mercado que você observa, embora ela exista, se você quiser resgatar, você pode perder dinheiro, mas como esses títulos, eles não têm muitas vezes liquidez, você não sabe que você perdeu dinheiro em uma situação de volatilidade e contração do mercado, o fato é, existem muitos fundos que não são desejáveis, no meu ponto de vista para você, que tem mais capital, que tem 50, 60 anos, um dos exemplos são os fundos chamados cambiais, que simplesmente compram dólar por você, ou compram um euro, ou compram outra moeda, eu peguei um exemplo aqui do BTG Pactual, não é nada contra o BTG Pactual, é um excelente banco, só dei um exemplo de um fundo que eu não investiria, tá, é um exemplo aqui, então ele vai cobrar de você 0,10% para basicamente comprar dólar para você, qual é o problema disso, tá, o problema disso e primeiro ponto é imposto de renda, né, que você vai pagar de 22,5% até 15% sobre este ganho teórico que você tem, então você tá pagando mais do que você pagaria em imposto de renda, se você ao invés de investir em um fundo como esse, você simplesmente mandar dólares, no caso comprar dólares através de uma corretora internacional como a Avenue, a Interactive Broker, se você mandar e repatriar o valor, você vai pagar no máximo 15% sobre este ganho de capital, certo, uma outra alternativa que você teria se você quiser guardar os seus dólares seria, por exemplo, mandar o dinheiro para o exterior através de uma corretora e comprar ETFs, fundos de investimento que compram tesouro americano, um exemplo é o SHV que você observa aqui que ele tem praticamente uma linha reta, porque como ele investe em títulos de curtíssimo prazo, ele praticamente não tem volatilidade, a vantagem desse tipo de fundo aqui frente ao fundo cambial que você observou é que neste fundo você pode vender até 35 mil reais por mês e ser isento de imposto de renda, inclusive uma notícia que saiu aqui no Brasil, você poderá investir através de BDRs nestes fundos mais seguros, o SHV que eu dei o exemplo aqui na sua corretora você vai poder comprar o BSCHV39, nesse caso não existe a isenção de 35 mil reais, mas você pagaria apenas 15% e não aqueles de 22 até 15% no fundo cambial, além de você não ter nenhuma expectativa de retorno no fato de você comprar um fundo que simplesmente compre dólares, na realidade é que você está perdendo para a inflação do dólar de maneira geral, além de pagar imposto em reais. A outra dica que eu gostaria de dar para você também, o seu assessor deve ter ligado para você dizendo que existe um ótimo fundo internacional para você investir, só que muitas vezes eles não falam que o fundo é ativo, quando nós observamos o relatório da Standard & Poor's que é aquela mesma empresa que desenvolve o índice do S&P 500, você observa que no Brasil isso aí é generalizado no Brasil e em vários outros países também, em períodos de 10 anos até de 5 anos, de 3 anos, a imensa maioria dos fundos ativos perde para a média do mercado porque na realidade a soma de todos, o resultado de todos os investidores ativos é a média do mercado, só que daí você precisa reduzir as taxas, então na média você estará perdendo para a média do mercado, então quando você investe em um fundo de ações internacional inclusive brasileiro ou direto no exterior, eu recomendo fortemente que você não faça isso através de um fundo ativo, até para você poder reduzir taxa da sua alocação que com certeza é uma taxa que será reduzida da sua rentabilidade esperada, se você parar para pensar, quando eles cobram 1, 2% de taxa, se você espera ganhar 6% acima da inflação em um fundo de ações global, você está deixando na mão do gestor, praticamente 1 terço da sua rentabilidade você está deixando na mão do gestor outra dica também de fundos que você deve receber ligação que eu gostaria de dar para você que tem mais capital, 50, 60 anos, aqui eu peguei o exemplo da XP, nada contra a XP de novo, é uma excelente corretora, só que eles mostram fundos que no meu ponto de vista não faz muito sentido, aqui eu peguei os fundos que eles chamam de internacionais então nós temos de renda fixa e também de ações, e quando nós observamos por exemplo um fundo de renda fixa internacional que é redeado, o que é isso Otávio? o fundo redeado ele nada mais faz do que eliminar a variação cambial então se o dólar subir você não vai ganhar essa valorização do dólar da mesma forma se o dólar cair você não vai ter essa desvalorização do dólar só que na realidade você sabe muito bem que a inflação do real é geralmente muito maior do que a inflação do dólar, portanto o real tende a se desvalorizar frente ao dólar isso quer dizer que o dólar lá em 94, 95 estava 1 real para 1 dólar e hoje ele está 5 reais para 1 dólar e a tendência é que ele vá aumentando porque a nossa inflação ela é maior, então na prática você está dizendo que você deixará de ter a rentabilidade do câmbio além da rentabilidade do ativo propriamente dito, para mostrar de forma concreta isso para você que eu peguei a rentabilidade do VT que é um fundo global de ações em dólares que nos últimos 5 anos ele rendeu 56% em dólares o mesmo VT em reais teria rendido 146% em reais tanto porque a nossa inflação foi maior como também porque o real ele se desvalorizou tendo uma relação com a nossa inflação que é maior quando você investe em um fundo que é redeado na realidade você elimina todo esse ganho potencial aqui da valorização do dólar e portanto você em reais você teria somente esse 56% que você sabe muito bem que muitas vezes nem compensa a inflação então a inflação do real para mostrar para você a inflação do real no período foi de 30% e você teria simplesmente 56% investindo em um fundo de ações internacional redeado para reais, certo? então não faz sentido claramente faria muito mais sentido você quando busca uma exposição internacional você buscar uma exposição que tem sim você precisa buscar a exposição cambial a exposição cambial além da exposição aos ativos no exterior lógico que pode acontecer um período como agora do começo de 2022 até agora que sim o dólar se desvalorizou da casa de 5,50 para a casa de 5 reais até 4,60 ele chegou então sim você teria perdido mais dinheiro estando em dólar do que estando em real mas na prática você sabe que isto não é a tendência na média a inflação do real é muito maior portanto você tenderia a ganhar muito mais dinheiro estando com esta variação cambial em seu favor a última dica que eu gostaria de dar para você é o seguinte se você tem 50, 60 anos e você já tem capital você provavelmente já investe no Brasil você provavelmente já investe em ações brasileiras muito mais importante do que eu tentar mostrar para você o que faz mais sentido em termos de exposição a fatores global etc você provavelmente já tem alguma estratégia no Brasil de boas empresas pagadoras de dividendos ou alguma estratégia que você ache que faz sentido e tudo bem o mais importante nesse ponto não é mudar a sua estratégia porque provavelmente você vai ter dificuldade de implementar uma nova estratégia e respeitar esta nova estratégia e portanto você irá mudar a sua alocação na crise porque você não terá plena confiança nessa sua nova estratégia portanto o que eu recomendo é que você adote para a sua carteira global a mesma estratégia que você ficou aí enfim nos últimos anos na última década em todo o período que você já foi investidor porque você terá uma resiliência e uma consistência muito maior é muito melhor que você tenha a mesma estratégia mesmo que ela não seja ideal do que você ficar girando a sua carteira o tempo inteiro dando um exemplo concreto para você se você gosta de investir em empresas de energia elétrica por exemplo no Brasil porque você acha que é um setor que faz sentido faz sentido você ter uma estratégia que você sinta essa mesma resiliência como por exemplo com o ETFRYU que nas empresas dos Estados Unidos pega aquelas de energia elétrica principalmente também tem utilidade, gás e outros setores mas grosso modo é energia elétrica que dá pesos iguais a 29 ações de utilidade pública e quando nós colocamos no gráfico você vê a faixa azul aqui que é praticamente uma subida linear porque em dólares de fato tem uma consistência muito grande esse tipo de estratégia até quando nós observamos desde lá da crise de 2008 você observa que teve uma queda de apenas 38% em dólar em real teria se valorizado bem mais e quando nós pegamos o período até por exemplo aqui dos últimos 8 anos e meio aproximadamente o desempenho foi até parecido com uma ação que muitas pessoas gostam que é elétrica no Brasil que é a Taesa que foi uma das melhores não estou dizendo que esta que será a melhor no futuro nós não sabemos o que nós sabemos depois de ter acontecido é de fato qual foi a melhor que a Taesa antes ninguém sabia por isso que faria muito mais sentido você diversificar se eu soubesse qual é a melhor empresa de energia elétrica nos Estados Unidos eu investiria apenas nessa empresa e teria o melhor retorno ninguém sabe disso apenas para mostrar para você que nos últimos 10 anos muitas pessoas gostaram do desempenho da Taesa então você teria até aqui eu coloquei a Taesa em dólares você teria um desempenho equivalente praticamente com muito menor volatilidade tendo a mesma resiliência na estratégia que você gosta embora não faça sentido você concentrar apenas em um setor mas é melhor você concentrar em um setor e investir em 29 empresas com pesos iguais do que você tentar fazer um stock picking no exterior por exemplo outro exemplo de estratégia que talvez você gostaria de ter no exterior é investir em empresas que crescem e que são em tese baratas o investimento do tipo GARP que seleciona empresas dentro do S&P 500 que crescem e que são mais baratos historicamente tem uma boa rentabilidade esperada você observa aqui que desde o período em que existe o fundo que é de 2012 para cá de 2011 para cá na realidade ele rendeu até acima do S&P 500 não significa que ele vai render no futuro mas dentro do S&P 500 algumas pessoas gostam de ter uma abordagem um pouco mais ativa a diferença é que selecionando um ETF passivo você vai ter uma abordagem inicialmente ativa porque você vai usar algum critério de decisão para selecionar e dar peso a empresas mas depois disso a estratégia passa a ser consistente e o fato de você selecionar algum tipo de fundo que embora não seja o mais global não seja o que tenha melhores possíveis fatores que eu mostro para os meus alunos no curso investimentos globais se você se interessa por fazer parte da próxima turma que nós vamos divulgar no próximo mês você pode se inscrever para ser notificado aqui embaixo se você não se interessa de fato por ter a melhor estratégia entre aspas por significância estatística faz sentido que você invista naqueles fundos que de acordo com a sua teoria são apesar disso consistentes certo? então essas são as seis dicas que eu gostaria de dar para você que eventualmente já tem um capital maior que já tem 50, 60 anos e que precisa montar uma carteira global de aposentadoria mesmo que seja somente a partir do Brasil então se esse conteúdo fez sentido para você compartilha no grupo da família para aquele seu outro amigo que tem 50, 60 anos pode ajudar bastante ele a começar a ter uma carteira global para a sua aposentadoria para algum outro objetivo que ele queira no futuro certo? então se esse conteúdo fez sentido dá o like e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui valeu!